A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os professores da Escola Dominical, vamos fazer um apontamento, alguns apontamentos, para a aula número 4, de 26 de abril de 2020, com o tema A Iluminação Espiritual do Crente. No slide disponibilizado para os professores, o slide número 5, ele traz o comentário do capítulo 1, A Esperança da Vocação e as Riquezas da Glória. O comentário da revista diz, o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados. É o tema da nossa missão de hoje. Então, no slide 6, eu vou definir o que é iluminação. E coloquei aí três tópicos. O que é iluminação, o que é revelação e o que é mistério. Para que vocês entendam a questão da iluminação, você tem que também entender revelação e mistério. Bom, iluminação é o meio que Deus usa para o homem compreender a revelação do mistério. Revelação é o meio que Deus usa para trazer um mistério ao homem. E o que é mistério? É tudo aquilo que está oculto em Deus e que a mente humana não pode alcançar sozinha. Então, o mistério normalmente está ligado ao futuro. O que vai acontecer amanhã com a igreja, com o mundo, com o Brasil, quando será o arrebatamento da igreja. Tudo que você pensar normalmente em relação ao futuro, só Deus pode saber o amanhã. Nenhuma criatura pode saber. Então, normalmente o mistério está ligado ao futuro. O que é a revelação, então? Deus traz, através de simbolismos e através de sonhos ou visões, Deus traz um conhecimento sobre esse futuro, sobre esse mistério. E o que é iluminação? Significa Deus fazer o homem compreender a revelação desse futuro, a revelação desse mistério. Vamos citar alguns exemplos na Bíblia, para que os professores possam entender e transmitir aos seus alunos. Vamos pegar um exemplo, no slide 7, eu coloquei primeiro, faraó e José. Como nós podemos ver ali, mistério, revelação e iluminação. Primeiramente, o mistério. O mistério eram 14 anos que iam se seguir ali no Egito, na Terra. Sete anos de bonança e sete anos de fome. Ninguém tinha como saber esse acontecimento. Ou seja, era um mistério. Deus revelou esse mistério a quem? Ao faraó. Deus lhe deu um sonho, revelando os sete anos de fartura, os sete anos de bonança. Simbolizados em sete vacas gordas e sete espigas bonitas. Bonitas, tá bom? Sete anos de fartura. E depois, os sete anos de fome, Deus trouxe um simbolismo de sete vacas magras e sete espigas feias. As vacas magras, elas tragavam as gordas. Ou seja, o tempo de fome vai consumir tudo que vocês produziram nesses sete anos. Quem iria entender isso? Deus apenas deu um sonho. Sete vacas gordas, sete vacas magras. Sete espigas bonitas, sete espigas feias. Ninguém foi iluminado para compreender a revelação desse mistério. Até que chegou a José. E José foi e apresentou o significado, a interpretação para o faraó. Então, José foi iluminado para compreender aquele mistério dos sete anos de bonança e sete anos de fome. Então, nós temos aqui o significado de mistério, revelação e iluminação nesse exemplo de José. O mistério era os quatorze anos de fartura e depois de fome. O mistério foi revelado na forma de um símbolo de vacas gordas e vacas magras. E José foi iluminado para compreender a revelação. Então, isso é iluminação. Iluminação significa você compreender as coisas que Deus revela.